Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo, vou mostrar a vocês o resultado dessa enxertia de goiaba. Faz alguns dias que fiz essa enxertia e já está com bastante brotações, como você está observando nas imagens. Você observa também que tem alguns cortes nesse saquinho. Tem um aqui, outro corte aqui embaixo. Esses cortes foram feitos para que essa parte da enxertia se climatizasse com o ar externo. Inclusive no canal nós temos um vídeo onde eu falo várias dicas do momento certo para você estar retirando o saquinho das enxertias. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Vou também deixar o link do vídeo onde eu mostro como fazer enxerto em pé de goiaba. Vale muito a pena você conferir esses dois vídeos. Eu garanto que você vai aprender bastante sobre a enxertia de goiaba e o momento certo para estar retirando esse saquinho das enxertias. Essa aqui, como já está com bastante brotações e já faz alguns dias que fiz esses cortes aqui para a planta se climatizar com o ar externo, aí agora eu vou estar retirando aqui esse saquinho para que nós possamos ver o resultado dessa enxertia. Aí aqui com a faca, você vai estar cortando essa parte aqui que estava preso. Vamos estar tirando esse saquinho. Olha, você observa como tem brotações. Uma grande quantidade de brotações aqui, outras aqui. Faz poucos dias que essa enxertia foi feita e a gente observa como já está se desenvolvendo bem. Aí muitas vezes as pessoas ficam se perguntando se também é para fazer a retirada dessa fita de enxertia no mesmo momento em que vai retirar o saquinho. Essa fita de enxertia aqui ainda vai ter que demorar um pouco mais para poder estar retirando essa fita de enxertia. Inclusive no canal nós temos um vídeo onde eu falo todas as dicas do momento certo para estar retirando a fita de enxertia nos seus enxertos. Eu vou deixar o link na descrição. Aqui você observa como o enxerto está bem pegado. com bastante brotações. Aí a tendência agora é que essa planta tenha um melhor desenvolvimento. Já que foi tirado o saquinho que estava cobrindo aqui. Aí a partir desse momento ela irá se desenvolver de uma forma melhor. E se você gostou deste vídeo se inscreve no canal, deixa seu like. Obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e até a próxima!